Por mais que pareça que tudo está parado, não está parado. Por mais que pareça que tudo está do mesmo jeito, não está do mesmo jeito. Hoje Deus tem uma palavra, uma direção para a tua vida. Deus mandava dizer essa palavra para você. Fique preparado, fique atento, porque de repente Deus acontece no dia comum. Sabe, no dia comum, que você acha que aquele dia vai ser igual, naquele dia vai ser do mesmo jeito, naquele dia as coisas vão estar do mesmo jeito, vai estar parado do mesmo jeito, vai ser a mesma rotina, vai ser o mesmo andamento, mas hoje Deus fala para você, fique preparado para sair do lugar de rotina. Fique preparado para sair do lugar de rotina, no lugar onde parece que você faz, mas não acontece, luta, mas não acontece, investe, mas não acontece, ora, mas não acontece, busca, mas não acontece, mas hoje eu faço assim para você. Fique pronto, fique preparado, porque de repente Deus acontece em dias que parece ser comum, em dias que parece ser normais, em dias que parece ser a mesma rotina, em dias que parece que você vai acordar, vai passar para as mesmas coisas, vai ver as mesmas coisas, e vai ser tudo igual, Deus fala, vai acontecer algo diferente, vai acontecer algo aí que você vai, sabe, ser surpreendido, porque Deus já está trabalhando ao teu favor, Deus já está trabalhando, não se entrega pelas respostas de hoje, não se entrega pelo cenário de hoje, não se entrega para o que te falaram hoje, não se entrega, não se entrega pelas respostas de hoje, não se entrega pelo cenário de hoje, pelo que te falaram hoje, pelo que te falaram hoje, porque Deus lá no céu, Ele viu a tua perseverança e o lugar, Deus, quer dizer Deus, Deus, Deus viu a tua perseverança, Deus viu que mesmo você não vendo as coisas acontecendo, você não desistiu de fazer o teu melhor, Deus viu que mesmo as coisas não andando, você não desistiu de fazer o teu melhor, Deus viu que mesmo sendo as mesmas coisas todos os dias, mesmo batalha, você tem feito o teu melhor, e Deus fala assim para você, a colheita vai ser em dobro, a colheita vai ser para se alegrar, muitas vezes nós matamos o urso e o leão hoje, e parece que ninguém está vendo, sabe o que é matar o urso e o leão? É acreditar no sonho sozinho, é defender o nosso sonho sozinho, é acreditar na nossa cura sozinho, é acreditar no nosso projeto sozinho, é matar o urso e o leão, porque muitas vezes os os negativos vêm e falam assim, você não vai conseguir sozinho, parece, olhando aqui na terra parece que está sozinho, mas no céu, há um exército lutando com você, pelejando por você, e a porta que é para se abrir, vai se abrir, a porta que é para acontecer na tua vida, vai acontecer, o milagre que é para chegar na tua vida, o resultado que é para chegar na tua vida, vai chegar, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora, todas as vozes negativas, seja repreendido agora, toda a voz do contrário, na mente, dizendo, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena fazer o teu melhor, não vale a pena lutar, não vale a pena perseverar, não vale a pena buscar, não vale a pena amar, seja repreendido, Deus fala assim para você, eu vi cada urso que você matou, eu vi cada leão que você enfrentou, eu vi o quanto você tem que passar neste lugar, você vai ouvir, você vai ouvir a notícia, dizendo, valeu a pena, valeu a pena que o de repente aconteceu, valeu a pena que o de repente chegou, para a terra vai parecer que é de repente, os homens vai parecer que é de repente, mas o céu já estava em projeto, já estava fazendo planos, o céu já tinha, sabe, feito projeto, e eu vou falar algo para você, que da palavra, você vai entender que Deus já tem projeto no céu, muitas vezes o cenário da terra diz, não tem projeto, nem não tem planos, não tem nada, o céu tem, queridos, e de repente Deus acontece nos dias comuns, que nós estamos ali, sabe, enfrentando urso, enfrentando leões, Abraudas fala que Davi era comum, ele ser rejeitado na família, era comum os dias dele não se lembrar da família, era comum os dias dele ir para o campo, ir lá, sabe, ficar sozinho, defender as ovelhas do pai sozinho, era comum dele acreditar sozinho nos sonhos dele, era comum, mas nesse dia comum chegou uma visita na casa dele, no de repente, chegou uma visita com a notícia do céu, e ele nem estava em casa, ele estava fazendo os dias comuns dele, que era trabalhar, cuidar das ovelhas, todos os dias ia lá, cuidava, e ele cuidava com o amor, não é porque todos os dias, ele fazia as mesmas coisas, que ele ia lá fazer de qualquer jeito, ele fazia tão bem, que os olhos de Deus no céu achou Davi, como um adorador, achou Davi como a menina dos olhos dele, queridos, que forte, Deus vai te achar nessa casa, como a menina dos olhos dele, Deus vai te achar dentro dessa empresa, como a menina dos olhos dele, Deus vai te achar nesse ministério, como a menina dos olhos dele, Deus vai te achar nessa cidade, nesse país, como a menina dos olhos dele, E ele vai mandar um de repente Num dia comum Num dia normal Aí vai dar uma notícia que mudou Tudo em nome de Jesus Cristo Aleluia Talvez Tudo dizia Nunca vai acontecer o de repente Nunca você vai chegar a ser convidado Pra participar de alguém na tua casa Nunca Aí de repente chegou Samuel E falou para Jesus Chama todos eles E o pai como sempre Chamou todos Como sempre chamou todos Quem ele achava que era Não chamou Davi Como sempre fez uma lista ali De convidados Convidou Quem ele achava que deveria ser Mas aquele dia Um dia como sempre Um dia comum Deus mandou uma notícia de vir naquela casa Quando ele começou Quando ele começou a querer ungir Samuel se levantou Pra querer ungir aqueles rapazes Deus falava Não é Não é Não é Não é E Samuel ficou angustiado Falou pra você Não é Não é Não é Não é Aí ele falou Tem Tem um que é o menor Ele está lá no campo Sabe Um dia comum Ele saiu pra trabalhar Um dia comum Ele sobe a cuidar das ovelhas Mas aquele dia como aconteceu De repente Hoje eu saio pra você Fique pronto Fica preparado Porque o de repente Vai acontecer num dia comum Eramanamanashuinamanashuinamanai Fica preparado Fica pronto Porque o de repente Vai acontecer Num dia comum Você vai ver as minhas mãos Agir na tua vida Você vai ver o meu poder Agir na tua vida Você vai ver as minhas mãos Chegando no de repente Nesse dia comum aí Dia comum de sentir dor Dia comum de sentir solidão No dia comum De ver as coisas tudo igual Na mesma rotina Vai ser o de repente Você vai sair deste lugar Você vai sair deste lugar Pra assumir o lugar Que Deus preparou pra você Você vai sair deste lugar Pra viver o que Deus preparou pra você Você vai sair deste lugar Para contar o testemunho Naquele dia Que parecia um dia comum Chegou a notícia no campo Davi Tem um homem na tua casa Chamado Samuel Eles querem você lá Tem uma reunião na tua casa E aquele dia Como aconteceu de repente Ele saiu Foi lá Chegando lá Quando ele chegou Deus falou No coração de Samuel O Samuel pode levantar Pode ir lá ungir Esse é o meu escolhido Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar o de repente Vai chegar Vai chegar o de repente Vai chegar Vai chegar nesse cenário Vai chegar o de repente Nesse cenário Vai chegar o de repente Nessa casa Vai chegar o de repente Nessa família Vai chegar o de repente Nessa saúde Vai chegar o de repente Um dia que você fala, vai mais um dia igual, mais um dia de rotina, mais um dia comum, não vai ser, vai ser o de repente de Deus acontecendo na tua vida, hoje Deus sabe pra você, fique preparado, fique pronto, porque o de repente vai acontecer no dia comum. Ora, maná, maná, suica, maná, vem expressão de Deus, abraçar os teus filhos esse dia, vai segurar nas mãos deles, vai ter notícia de porta aberta, vai ter notícia de cura, vai ter notícia de restauração, vai ter notícia de milagre, vai ter notícia de vitória, vai ter notícia. Ali Deus falou para Samuel, unge, pode unge ele. Agora, de repente, pode unge, ele levantou, sabe, queridos, a terra era um dia comum, mas para o céu era um dia preparado. Para a terra era um dia comum, mas para o céu era um dia de propósito, estava ali se levantando o rei de Israel, Davi, estava ali levantando alguém que era menino dos olhos de Deus, estava ali levantando um adorador, um adorador que adorou sem ser visto, que adorou sem ser valorizado, que adorou sozinho, que acreditou sozinho. O céu vai olhar para essa cidade, vai olhar para essa casa, vai olhar para essa família, e vai dizer, ali está o adorador que está sendo levantado, um dia comum, de repente. Oh Deus, esse dia comum pode ser hoje, pode ser agora, esse dia comum pode ser a qualquer momento, ou de repente, pode ser a qualquer momento na tua vida. Fala, eu estou cansado, talvez está falando, estou cansado de viver a mesma rotina. Deus, fala aí nessa rotina que eu vou fazer algo, quando de repente é aí a vida da vida não foi mais igual, de repente chegou e Deus começou um grande propósito na vida dele. Deus começou, muitas vezes nós achamos, não é aqui nesse lugarzinho comum, não é aqui nesse lugarzinho que todos os dias são as mesmas coisas, que vai acontecer algo, Deus fala, vai acontecer assim, não depende do lugar, não depende da casa, da cidade, depende do propósito de Deus no céu. Do projeto de Deus no céu, o próprio Deus fala, 1 Samuel 16, a partir do 10, vamos ver, e assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido estes, e disse mais Samuel a Gessé, acabaram os moços e disse ainda, falta o menor que está apacentando as ovelhas, disse Samuel a Gessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui, e mandou o chamado, e ungiu na frente de todos, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi, vamos orar, quero orar, quero interceder para você, você vai colocar que você quer que mude esse dia comum, qual é o de repente que você quer, você quer uma porta aberta, você quer um resultado, você quer uma notícia, você vai colocar, e nós vamos orar, e eu creio num milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu creio num milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, até você vai se assustar com o que Deus vai fazer, Santo, o nome do Senhor, amado Deus, de poder e de graça, no nome de Jesus Cristo, apresenta o teu filho, ao Senhor, apresenta a vida deles, ao Senhor Pai, apresenta a casa deles, ao Senhor, amado Deus, há poder no teu santo nome, o Senhor está aqui presente, Pai, o Senhor está aqui conosco, a tua presença está neste lugar, Deus, teu poder está neste lugar, amado Deus, visita os sonhos, o projeto, visita, Pai amado, visita esse dia, Pai, que parece sempre as mesmas coisas, a mesma rotina, ao Senhor, o Pai está visitando, e onde o Senhor visita, as coisas não continuam mais igual, ao Senhor visita, Pai, as coisas não continuam, as mesmas rotinas, ao Senhor visita, a novidade de vida, a novidade de vida, a cura, a libertação, a restauração, onde o Senhor visita, a vida, Pai amado, entrega o teu filho nas tuas mãos, e eu creio com toda a minha alma, que algo já aconteceu, eles vão ver o teu poder, amém, queridos? Deus abençoe, cria na palavra, cria no nome de Jesus, creia, entrega tudo nas mãos dele, creia com toda a tua alma, Deus abençoe, estou orando, intercedendo por vocês, quero pedir para você, quem não é inscrito aqui, se inscreve no canal, se inscreva aqui no canal, é gratuito, aperta as notificações, opção todas, também não esquece de compartilhar, que é importante, você vai chegar mais longe, amém, Deus abençoe vocês.